No começo dessa edição nós mostramos que Lages foi uma das cidades mais atingidas pelo temporal das últimas horas. E é lá que acontece até amanhã os Jogos Abertos de Santa Catarina. Nós vamos até lá conversar com a repórter Ana Carolina de Lima. Ana, qual é a situação dos Jogos hoje? Boa noite. Boa noite, Franzoni. Infelizmente, a forte chuva atrapalhou um pouco os Jogos Abertos. Inclusive, o vôlei feminino, o vôlei de areia, foi cancelado por conta da forte chuva que aconteceu lá no Clube Cacetir. Foi mudado para amanhã, às 9 horas da manhã. Também lá no ginásio do Sésio, onde estão acontecendo as finais da ginástica rítmica, teve uma chuva torrencial. Mas lá continua acontecendo normalmente. A maioria das modalidades já encerraram, mas a gente continua acompanhando tudo o que está acontecendo nos Jogos Abertos. Inclusive, na tarde de hoje, Florianópolis garantiu ouro no tênis de mesa. Agora, está acontecendo o futsal feminino. É o time de Blumenau contra Itajaí. E logo mais tarde, por volta das 8 da noite, acontece uma das disputas mais esperadas dos Jogos Abertos. As Leôs da Serra de Lages enfrentam o time Femali de Chapecó. Vai ser um jogo em tanto, as meninas já se conhecem, já disputaram o campeonato catarinense e também o campeonato brasileiro. Vai ser um jogo imperdível, hein, Franzoni? E lembrando que amanhã acontece o encerramento aqui no ginásio Jones Minosso. O evento deverá acontecer às 20 horas e está todo mundo convidado. Vai ser uma belíssima cerimônia. Voltamos ao estúdio, Franzoni. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana.